O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região. Preste atenção nas imagens deste vídeo. Um casal chega até a frente desta loja no centro de Camboriú e aparentemente começa a namorar. Mas os beijos e abraços dos apaixonados era apenas um pretexto, uma forma de disfarçar para os carros que passavam pela rua que eles queriam arrombar e roubar a loja de informática. Quando o veículo passava por eles, eles simulavam um namoro. Quando a rua ficava vazia, o homem aproveitava para quebrar o vidro e tentar invadir a loja. As imagens foram flagradas pelas câmeras do comércio e estão sendo usadas pela polícia para tentar identificar a dupla. A tentativa de roubo foi frustrada depois que o alarme do estabelecimento disparou e o casal, então, teve que sair de cena. O proprietário disse que o estabelecimento já tinha sido arrombado no Natal. Foi um grande prejuízo na época, por isso ele decidiu investir em um esquema de segurança maior. E a polícia de Balneário Camboriú procura por este homem da foto. Olhe bem para o rosto dele. Você o conhece? Pois bem, ele é apontado como sendo o homem que contratou uma garota de programa e depois, de não conseguir ter relação sexual, agrediu ela com golpes de faca. A polícia divulgou ontem a imagem da câmera de segurança do prédio onde a mulher mora. O crime aconteceu no dia 24 de maio. O homem da foto teria acertado por telefone o programa, que acabou em violência. A vítima de 43 anos foi encaminhada para o hospital, já teve alta e passa bem. Quem souber informações sobre o homem, é só ligar para a Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú para o telefone, esse que aparece no vídeo, 3363-5676, ou então para o Disque Denúncia, 181. E ontem de manhã, dois apartamentos ficaram completamente destruídos pelo fogo na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú. Os proprietários que moram em outro estado não estavam nos imóveis no momento do incêndio. Ninguém ficou ferido. Nossa equipe teve acesso aos apartamentos e mostra as imagens da destruição. Este policial militar passava pela avenida quando percebeu a fumaça no terceiro andar deste prédio, que fica na esquina da rua 3.700. Ao tentar entrar, não havia porteiro no local, o que ocasionou a demora para chegar até o imóvel. A suspeita é que os proprietários do apartamento, que moram em Ponta Grossa, no estado do Paraná, teriam deixado um ar-condicionado em funcionamento. O sistema de segurança do condomínio está todo regular. Chegando aqui ao local, a gente observou de imediato que se encontrava um ar-condicionado no terceiro andar pegando fogo, e aquela proteção plástica pingando já, descendo para o próximo andar, e assim sucessivamente, gerando um incêndio. Posteriormente, também escutamos uma pequena explosão elétrica ali no local. De pronto, tentamos, comunicamos à nossa central de emergência, a fim de acionar o corpo de bombeiros, e adentramos ao edifício. O corpo de bombeiros foi acionado, mas demorou 30 minutos para chegar. Os policiais socorreram três mulheres, entre elas uma senhora idosa com dificuldades para se locomover, que mora em frente ao apartamento incendiado. Fizemos o arrombamento dos demais apartamentos, onde no 301 e 302 já estavam tomados pelas chamas. Acionamos o equipamento de incêndio, uma mangueira, e mais três extintores, mas como o incêndio já estava de grande proporção devido ao acionamento, devido ao oxigênio, a gente aguardou onde chegou uma viatura do ASO, primeiramente, onde foi dado o primeiro combate com a água. Onde chegou outra guarnição, essa outra guarnição subiu ao quarto andar ali, arrombou também os apartamentos a fim de evacuar o local, e acionando o equipamento de emergência ali de incêndio do edifício, foi feito o rescaldo. Segundo este administrador, o sistema de segurança contra incêndios é constantemente verificado. Inclusive, o primeiro combate que foi dado, foi dado com os equipamentos do edifício, por isso que é interessante que se tenha realmente uma empresa que presta serviço e assessoria na segurança. A meteorologia prevê um dia de sol em Itajaí, à noite, com muitas nuvens. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 21. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Na capital, sol com algumas nuvens e a previsão é de tempo firme. A temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 21. Em Chapecó, no oeste do estado, sol com muitas nuvens, podendo chover à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 15 graus e a máxima prevista é de 23. Em Joinville, o sol deve predominar. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 22. Em Tubarão, dia de sol entre nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura mínima prevista é de 15 graus e a máxima de 21. E você vai ver a seguir os protestos que tentaram manchar as festividades do aniversário de Itajaí. Joaquim Lacerda vem para comentar este assunto. E você vai ver ainda hoje como é possível superar o alcoolismo. Hoje nós vamos mostrar o trabalho desenvolvido por um grupo de AA de Balneário Camboriú. É um instante só e a gente já volta. Agora você acompanha imagens ao vivo da cidade de Itapema. Agora, meio-dia e 22 minutos. Agora, meio-dia e 22 minutos.